Música 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 Dia do casamento Robson Joyce Música Hás cinco horas da tarde Igreja Matriz Testa na Chácara do Cris Música Oração a mil Música 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 Coração batendo forte Contando as horas e minutos Espera mais um pouquinho Daqui a pouco vamos estar bem juntinhos Talvez você seja pego de surpresa com essa mensagem Mas o amor é isso É abrir o coração e colocar para fora tudo o que você está sentindo Pois quero lhe mostrar o quanto é importante para mim Meio que o quanto te amo Eu também te amo Obrigado E não falta fogo para a gente estar não, Tói Meio que o quanto te amo Meio que o quanto te amo Meio que o quanto te amo Love impure 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 Life impure Love impure Love impure Beimpure